Música Gostei de ir com o Manu Choro Música 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 Tchau, tchau, tchau. e o que você tem? E o que você está fazendo? Não tem muita alegria eu já fiz isso e a gente vai ficar e a gente vai ficar aqui e é que eu vou fazer e é muito bom . 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 E aí Ok, tudo bem